Fala rapaziada, três pontos na área pra mais um vídeo e hoje vou confessar pra vocês que eu fiquei muito em dúvida sobre pautas assim. Eu tenho uma criação, comecei a trabalhar muito cedo em emissora de TV, trabalhei em jornal e existe a cultura, é inegável que existe a cultura de focar basicamente nos 12 clubes grandes do Brasil. Coisa que eu não acredito, acho que o clube grande tem pra caramba aí, quem é a gente pra rotular, né? Mas se eu fiquei focado mais no jogo do Palmeiras, fiquei mais focado no jogo do Inter e não surgia uma pauta, eu pensei assim, cara, vamos falar do Atlético Paranaense. Hoje quem faz essas pautas aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, mentira, é você torcedor que ainda não deixou o seu comentário. Então, enquanto isso não acontece, eu vou tomando as redes, fazendo as pautas, pensando no melhor conteúdo pra você e o Atlético Paranaense, pra mim é um time muito interessante, um time que joga um futebol muito bonito. Hoje, no dia 2 de abril, enfrenta o Boca Juniors nas próximas horas e eu vou tentar apresentar pra vocês três pontos que mostrem como esse clube pode chegar longe nessa Libertadores. E eu acho que ao longo da competição o clube pode se tornar um favorito pelos seus méritos, pelo futebol jogado, por sua ofensividade, pelo seu treinador, a gente vai falando ao longo do vídeo. Mas, então, vamos lá que eu vou apresentar três pontos pro Furacão ser uma das grandes surpresas da principal competição da América Latina, beleza? Vem comigo! Então, rapaziada, vamos começar pelo terceiro ponto, que pra mim é um ponto importantíssimo, mas dentro da conjuntura do Atlético Paranaense é o ponto com menos relevância, que é a manutenção da base. O time que vem de um título muito importante, um título que marcou, assim, pro torcedor atleticano, precisava ser mantido, assim. A diretoria conseguiu se esforçar em manter peças que talvez tenham sua saída praticamente certa. O Renan Lodge, em outros tempos, se não fosse o título, talvez teria saído. O Léo Pereira, o Bruno Guimarães, cara, eu queria destacar muito o Bruno Guimarães, assim. O Lodge, acho que todo mundo já conhece, tá claro que ele é um dos melhores do Brasil na posição. O Léo Pereira também vem se destacando, vem sendo alvo de clubes grandes. Informação aqui é que o Flamengo já se interessou pelo Léo Pereira. São jogadores com zolofotes nele. Eu não vejo esses comentários sobre o Bruno Guimarães. Pra mim, o Bruno Guimarães é o melhor segundo volante do Brasil. Se fala muito de Bruno Henrique, enfim, de Arão, não tem pra ninguém, pra mim. O Bruno Guimarães é dinâmico, ele joga muita bola, ele sabe levar o time pro ataque. O Atlético é um time muito intenso que sempre joga vertical e ataca com muita gente. Mas o gancho pra levar esse time pro ataque, pra mim, é o Bruno Guimarães que faz essa transição. O famoso box-to-box. Usando um pouco do tático, isso é o box-to-box que leva o time pro ataque. E merece todo o destaque, é um jogadorasso. Se duvidar o craque do time, assim. O Atlético tem muitos bons jogadores, mas pra mim, o cara que mais me encanta é o Bruno Guimarães. Então, são jogadores que permaneceram esses três jovens. Tem jogadores experientes no elenco também. O Unicão ficou. Lúcio Gonzalez ficou. Então, a manutenção dessa base vai ser muito importante. Por ser uma base que também conseguiu certa casca jogando a Sul-Americana no ano passado. Eles já estão acostumados a jogos difíceis em competições sul-americanas. Você pegar um Junior Barranquilla fora de casa, cara, não é pra qualquer ano, sabe? Tem a impressão com a facilidade que o Palmeiras vai lá e ganha. Mas o Junior é um time que vem dando muito trabalho. É um time que vem jogando muito na Colômbia. Vem frequentando as principais posições ali na Colômbia. É um time com muito investimento. Então, o Atlético é um Atlético mais cascudo. Esse elenco é mais cascudo. E eu acho que pode ser um grande fator pra chegar longe nessa Libertadores. Saber jogar fora de casa é muito importante. Saber atuar em estádios acanhados. Saber atuar com pressão da torcida. Saber atuar em altitude. Hoje, o Atlético pode se orgulhar de ter boas peças jovens e boas peças experientes. Essa junção é muito importante. E acho que pode fazer o Atlético chegar longe na competição. O segundo tema, como eu adiantei pra vocês, só pra vocês entenderem, tem um roteirinho aqui que eu faço pra todo vídeo, que eu pesquiso, vou atrás de dados e tal. Então, eu gosto de ter um roteirinho pra não esquecer nada, pra levar sempre o melhor conteúdo pra vocês. Mas o segundo ponto que eu trago pra vocês é o seguinte. Experiência Sul-Americana. Cântia. Você vê aqui a foto do Riquelme? Pra mim, quando eu fui construir o cenário, eu não pensei em outro jogador assim. Não que eu goste muito do Boca, nem gosto. Mas o Riquelme é um jogadoraço, pra mim, um dos grandes jogadores que eu vi jogar. Eu vejo meu pai falando de Zico. É mais ou menos o que eu falo assim do Riquelme. Não sei se podem se comparar, não vi o Zico jogando. Mas trabalhei com o Zico, gente boníssima, sim. Não tem uma palavra pra falar do Zico. Cara, espetacular. Mas o Riquelme é uma personificação do como eu gosto do futebol sul-americano. O tempo sempre tá vendo o campeonato argentino. Até pra mapear o mercado, entender o que tá se passando por lá. Que eu acho que é melhor feito aqui. Mas enfim. O Atlético, com titulação americana, deu cântia pros seus jogadores. O Atlético botou seus jogadores em situações que não estão acostumados a passar no Brasil. A pressão é diferente. Às vezes tem altitude. Às vezes tem árbitro falando outra língua. Então, enfim. São jogadores que já passaram por isso em várias fases da sul-americana. Então o Atlético chega muito mais preparado a situações adversas. Pra disputar essa Libertadores. Além, além de ter mais jogadores sul-americanos no seu alimento. Antes tinha uma referência muito clara que era o Lúcio. E agora chegou o Marco Ruben. Que é um jogador muito experiente. Fez uma Libertadores-aça em 2016 pelo Rosário Central. Chegou o Thomas Andrade, que é uma promessa do River Plate. Não rendeu tanto no galo, mas vem jogando bem no Atlético. Então a importância de falar espanhol. A importância de você enfrentar um Boca Juniors. E ter um diálogo com a arbitragem. A importância de você já saber um certo estádio. É um fator também que eu acho muito importante pra essa jogada do Atlético Paranense na Libertadores. É um fator que engrandece. Se você pegar seu time com 11 brasileiros. Se você pegar um time com 1, 2, 3 estrangeiros. Esse time eu acho que já sai um pouco na frente. E principalmente como o Atlético tem estrangeiros com muita experiência. Como é o caso de Lúcio e Marco Ruben. O Atlético sai mais na frente ainda, sabe? E como eu falei, é um elenco jovem. Esses jogadores podem passar muito pra jogadores que não tem tanta experiência, apesar da Sul-Americana. Pô, o Atlético não vai enfrentar o Boca na bombolinha, cara. Isso não é pra qualquer um. Qualquer jogador tremeria, sim. E tendo o Lúcio Gonzalez, que foi rival do Boca. Tendo o Marco Ruben, que foi rival do Boca. Eu acho que o Veixário fica... Dá uma amenizada no Veixário. Ajuda o Thiago Munes, que também é um técnico jovem. A passar por essas situações de maneira menos complicada. Que complicado vai ser? Mas de maneira menos complicada. Então, essa cancha, esses sotaques falando que o Atlético vem conquistando. Eu acho muito, muito, muito importante também nessa campanha da Libertadores. Beleza? E agora a gente vai pro último ponto. Um ponto que, pra mim, é um ponto pro torcedor da Atlético-Panaense se ajoelhar e agradecer. Porque ter Thiago Nunes no comando é motivo de muita, muita, muita felicidade. Então, chega mais que a gente vai falar sobre o comandante do Furacão. Pra apresentar o último ponto pra vocês, vamos falar sobre Thiago Nunes, o treinador da Atlético-Panaense. Um cara que até ano passado era um completo desconhecido e vem conquistando seu espaço no cenário nacional de maneira muito forte. O trabalho dele é muito consistente. E isso engrandece também essa jornada do Atlético-Panaense desde o ano passado. O Thiago Nunes é um técnico que tem o controle de jogo dele. O Atlético sabe o que fazer com a bola. Os jogadores se procuram. Mas ele tem isso de uma maneira diferente do Sampaoli. Ele tem isso de uma maneira diferente do Diniz, que foi seu antecessor no próprio Atlético-Panaense. Ele é muito vertical. É verticalidade o tempo todo, entendeu? Então, o Atlético é um time que sempre tá indo em direção ao gol. Como eu falei que o Bruno Guimarães é uma peça muito importante pra fazer salvanque, tem outros jogadores, tem sempre seus laterais indo pra frente. O Atlético é um time que chega com muita gente no ataque. Isso é muito importante pra você povoar seu campo de ataque pra uma troca de passe, pra uma triangulação, pra achar um espaço. Então, são méritos que o Thiago Nunes tem. Ele é um técnico que veio do time do aspirantes, então conhece bem o elenco. Pra vocês terem noção de como esse trabalho é feito no Atlético-Panaense, dessa transição de aspirantes pro time profissional, pro time principal. 47 jogadores já jogaram no ano do Atlético-Panaense. Se você pegar todos os clubes na SEA, talvez seja o clube que teve mais jogadores disputando partidas, sabe? Então, fazer esse trabalho, fazer parte desse trabalho de transição, trazer jovens, fazer um futebol bonito, é um grande mérito de um treinador que se põe, assim, entre os melhores do Brasil. Como eu falei do próprio Atlético-Panaense, o Atlético-Panaense não é favorito pra... Atlético-Panaense não é um dos favoritos pra Libertadores, mas pode se colocar como um dos favoritos pra Libertadores. O Thiago Nunes meio que fez isso. Ele se colocou entre os principais técnicos do Brasil. É um futebol muito bonito, é um futebol ofensivo, é um futebol gostoso de ver. Então, mudei aqui de ângulo, vocês vão conhecer outro ângulo do meu quarto, né, que eu improvisei aqui pra fazer um estúdiozinho, pra gravar pra vocês, pra eu conseguir entrar aqui no Footstats, pra gente conseguir destacar algumas estatísticas. O trabalho do Footstats é essencial, assim, pra todo mundo que trabalha de futebol. Indico, entrem, comam futebol, estudem futebol, que isso é muito importante pra todo mundo. E entrei aqui pra mostrar a efetividade desse trabalho do Atlético-Panaense, em números, assim, na própria Libertadores. O Atlético-Panaense é o clube que mais finaliza na Libertadores, são 39 chutes. O Rony, que eu já destaquei durante o vídeo, é o jogador que mais finaliza, com 9 chutes. O Atlético-Panaense é o segundo time que mais finaliza de fora da área, com 21 chutes. Então, é um time que tem alternativas, não é só trocando passe, não é só tentando entrar na área. É um time que tem alternativas. E pra finalizar aqui, eu ouvi algo legal. É o segundo time, é o primeiro time junto com o Grêmio, Inter e Universidade Concepcion que mais deram assistência. Então, mostra que são jogadas trabalhadas, não são bate-rebate. Enfim, é de pé em pé que o Atlético chega lá, sabe? É procurando outro jogador, procurando companheiro. Então, esses são números que mostram a qualidade do trabalho do Thiago Nunes, e isso são só na Libertadores, tá? Na principal competição do ano pro Atlético. Então, não é no Campeonato Paranense, não é estadual, esses números expressivos são na Libertadores. Então, é um trabalho muito bom. O Thiago Nunes é um protagonista fora de campo, assim. É um cara que conquistou o seu espaço. Como eu acho que o Atlético vai conquistar ao longo da temporada. Eu acho que o Atlético tem tudo pra não só abrir a pela Libertadores, brigar nas outras competições. O Atlético pode pegar uma Copa do Brasil e fazer um bom trabalho. É uma competição de tiro curto, sabe? Até no próprio Campeonato Brasileiro, eu acho. Se os jogadores que vierem, do aspirante, renderem, por que não? Então, é um time que eu gosto muito de ver, é um time que eu gosto muito do trabalho, é um time que eu quis destacar aqui, e é um time que eu acho que pode chegar longe. Então, é isso, rapaziada. Mais um vídeo aqui no Três Pontos. Espero que tenham gostado, espero que tenham concordado. Se não concordarem, podem dar porrada. Se inscrevam no canal, é muito importante. Até pra eu começar a ganhar dinheiro com isso, né? Que eu tô apostando, mas a gente quer um pouquinho de dinheiro. Mas, enfim, eu confio muito no Atlético. Eu acho que o Atlético vai dar muito trabalho aí. Eu confio muito que o canal do Três Pontos possa dar certo. E pra isso eu dependo de vocês. Podem criticar, podem dar feedbacks, podem fazer o que vocês quiserem. Que eu tô aqui pra ouvir e trazer sempre o melhor conteúdo. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Amanhã eu venho com um novo vídeo. Provavelmente falando sobre Libertadores de novo. E a gente vai tentando acompanhar da melhor maneira todos os times. Não vamos focar só no eixo. Isso eu prometo a vocês. Beleza? Tamo junto. Vamos que vamos. Tchau. Tchau.